Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha, bora lá? Vamos começar com a apostila Numerar, tá bom? Página 13, então peça ajuda para quem está aí do ladinho de vocês. Abra na página 13 e bora lá! O jogo da vez. Ah, hoje nós vamos a falar um pouquinho sobre o Tangram. Quem já ouviu falar deste joguinho? Tangram, quem sabe aí, hein? Então, primeiro, vocês vão lá no material de apoio, lá no finalzinho, na página 115 de Numerar. Nós temos lá sete pecinhas de Tangram, isso mesmo, já destaquem ela lá, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Tangram, olha só. Ele é um tipo de quebra-cabeça, isso mesmo. Só que esse quebra-cabeça é de formas geométricas e ele é chinês, isso mesmo. E o Tangram, ele é composto de sete peças só. Então, quais peças são essas? Dois triângulos grandes, dois pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Isso mesmo, então, observem aí as formas geométricas, olha só. Tem dois triângulos grandes, dois pequenos, um quadrado. Olha só que legal. Então, meus amores, olha essa imagem que nós temos aí. Observem ela aí. Vocês sabem que animal é esse? Que animal que formou aqui, vocês sabem? O que ele fez aqui, ó? Que animal que é esse aqui, quem sabe? Então, enquanto vocês descobrem, eu quero que vocês peguem as pecinhas e divirtam-se montando um bicho com as peças do Tangram. Não pode ser igual a esse, hein? Tem que ser um animal diferente. Isso mesmo. Depois que vocês montaram, que vocês descobriram como montar, que animal vocês fizeram, eu quero que vocês peguem o caderno de desenho, escreva lá em cima, Tangram, e colem as pecinhas formando o animalzinho que vocês descobriram montando ele aí, certo? E depois vocês vão escrever o nome do animalzinho embaixo que vocês montaram. Combinado? No caso aí, este animalzinho que foi montado aí com essas peças do Tangram, quem já descobriu? Isso mesmo, é uma girafa. Então, escrevam aí na postila de vocês, girafa. E depois que vocês colaram o animalzinho que vocês montaram junto com a família aí no caderno de desenho, e escreveram o nome dele embaixo, tire uma foto e manda para a tia, combinado? Agora, nós vamos para a postila letrar, nós vamos trabalhar a página 18. Bora lá? Olha só, meus amores, para a gente fazer a página 18, nós vamos precisar voltar um pouquinho na página 17. Então, volta a folha, pede a ajuda da mamãe aí. Vamos voltar lá naquele poema O Jardineiro, lembra? Lembra do poeminha que nós ouvimos, né? Tem ilustrado na página 17, várias espécies de flores. Isso mesmo, um monte de espécies de flores. Olha só, temos, vamos relembrar. Temos a buganvilha, temos o girassol, a dália, a orquídea, a hortência, o narciso, a rosa, a perpétua, a amarilis, begônia, margarida, lírio e jasmim. Olha só, quantas flores, uma mais linda que a outra, não é mesmo? Então, contem aí, quantas flores, quantas espécies de flores tem nesse jardim? Conta que eu vou esperar, vai contando aí. Contaram? Então, vocês vão voltar para a página 18 e vão colocar o número aí no quadradinho. Quantas espécies de flores nós temos no poema? 13! Muito bem, coloquem o 13 aí, o 1 e o 3. E embaixo, eu quero que vocês desenhem neste espaço aí, qual das flores vocês acharam mais bonita? Qual dessas 13, para vocês, é a mais linda de todas? Escolham, desenhem e escrevam o nome dela aí embaixo. Combinado? Desafio! Desafio! Encontre e pinte os pares de rimas no poema. Isso mesmo! Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no poema, vão voltar lá na página 17, vão lá no poeminha e vão encontrar rimas. Isso mesmo! Lembra que nós já trabalhamos rimas? Vocês lembram? O que é rima, tia? São as palavras que terminam com o mesmo som. Isso é rima. Lembra? Vocês lembram disso? Então, eu quero que vocês peguem essas rimas, circulem todos os pares de rimas que vocês encontrarem no poema. Depois que vocês encontraram todas as rimas, vocês vão lá no material de apoio, na página 93, na parte de letrar. Tem duas florzinhas lá. Tem duas florzinhas lá. Isso mesmo! Duas florzinhas. E eu quero que vocês escrevam rimas nelas. Isso mesmo! Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem registrar com desenhos e legenda também. Então, escrevam as rimas que vocês encontraram aí no poeminha nas duas florzinhas. Então, destaquem, escrevam as rimas e depois colhem as florzinhas aqui no nosso jardim. Sim, combinado? Eu quero essas rimas bem legal, hein? Olha lá! Caprichem nas rimas e colem a florzinha bem linda no nosso jardim. Combinado? Vamos agora para a apostila Brincadeiras das Artes, nas páginas 19 e 20. Então, abra, coloquem a data de hoje e bora lá! Olha só, na página 19. Obras com objetos gigantes. Então, observem essa obra aí. Nós temos vários objetos aí. Nós temos um pente, nós temos uma cama, nós temos uma taça, um guarda-roupa, um pincel de barbear, uma poltrona aqui, olha só, uma almofadinha, né? Não chega a ser uma poltrona. Então, olha só! Que, ó, quais desses elementos aí nessa imagem? Essa obra de arte é de René Magritte, tá bom? Qual objeto aí, me falem, observem atentamente aí e vão me respondendo. Qual objeto está em cima da cama? Isso mesmo, o pente. E em cima do armário? E isso, o pincel de barbear, muito bem! Como que essas paredes do quarto estão pintadas? Que nem o céu, não é mesmo? Se a gente olhar, parece a gente olhando para o céu azulzinho, com aquelas nuvens brancas, não é mesmo? Nesse quarto, existe janela? Não, muito bem! Então, olha só! Esses objetos retratados aí, eles estão em tamanho real? Não, eles estão, tem objetos aí que estão muito grandes, não é mesmo? Qual desses objetos aí é o maior de todos dessa cena? O pente, a taça, não é mesmo? Com esse pente, nós conseguiríamos pentear nossos cabelos? Não, né? Porque o pente é maior que nós? Meu Deus! Olha só! Então, olha que legal! O artista quis fazer o quê com isso? Ele quis chamar a atenção do leitor, não é mesmo? De quem estava o quê? De quem estava apreciando essa obra, não é mesmo? Então, vamos continuar. Página 20 agora. Olha só! Na página 20, nós temos a mesma obra, não é mesmo? De Magritte, não é mesmo? Só que o que está faltando aí? Está faltando os objetos aí nesse cenário, não é? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no material de apoio, na página 6, tá bom? Página 6 do material de apoio na parte de brincadeiras das artes. E lá nós temos adesivos. Nós temos o pente, o palito de fósforo, o pincel de barbear do papai, a taça, a almofada. Então, eu quero que vocês destaquem esses adesivos e colem neste cenário, mas em lugares diferentes. Não pode ser igual estava na obra da página anterior, tá bom? Eu quero que vocês colem ele em lugares diferentes. Combinado? Cola, faz tudo bonitinho, depois tira a foto e manda para a tia. Tá bom? E por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Terminem, façam tudo com muito capricho e manda foto para a tia. Um super beijo, amo vocês! Tchau, tchau! Tchau.